Presta aqui, deixa eu te mostrar, assim ó Galerinha, vamos acordar a Duda de novo Já são dez e meia da manhã E a Duda ainda tá dormindo Ai, a porta bateu Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Bom dia, minha bebê Bom dia, minha bebê Bom dia E de tatuagem, agora que eu vi Isso é o que? É uma rosa? Ou um coração? A pessoa dormindo e a outra fazendo perguntas Se você sorriu que a mamãe viu Você sorriu, você sorriu, você sorriu Sorriu, sorriu, eu vi Bom dia, princesa da mamãe Dez e meia da manhã Vamos levantar Hoje tem aula E hoje tem sabe o que? Faxina Vim te chamar pra você tomar café E ir lavar banheiro comigo Sim, senhora Hoje é dia de faxina no banheiro Tá pensando que vai escapar da faxina? Você já deu faxina na piscina Agora vai ser faxina no banheiro Vambora, Eduardo? Eu não, pelo amor de Deus Você sim Galerinha, vou levantar a Duda Que ela vai lá pro banheiro da faxina comigo Duda Faxina no banheiro Galerinha, a mamãe tá sem ninguém pra ajudar ela em casa E olha onde ela me botou de novo Mas, gente, eu vou fazer uma bagunça no banheiro E vai ser muito divertido Comenta aqui se você ajuda a sua mãe a fazer faxina Ajuda ela a fazer as coisas em casa Eu não gosto muito não, mas eu ajudo Então agora bora lá fazer essa bagunça Agora é hora da Duda me ajudar, né? Mas eu vou lavar sozinha? Claro Eu vou lavar o outro banheiro e você vai lavar esse, Eduarda Eu tô sem ninguém pra me ajudar aqui em casa A menina que vem aqui em casa e me ajuda Ela só pode vir de 15 em 15 dias Ou seja, durante o resto da semana Quem tem que limpar sou eu E eu não dou conta da casa toda sozinha Cuidado, Eduarda Cuidado, Paçoca Que são duas crianças super trabalhosas Então, Eduarda tem que me ajudar Crianças, entre parênteses Ele é um cachorrinho Eu limpei o quarto da Duda toda E olha como é que a Duda deixou o quarto Já tá todo bagunçado O chão todo sujo Olha, quanto papel da lixeira Aqui, é cheio de coisa espalhada Olha, eu tenho um negócio Porque ontem, olha o que eu fiz É, mas agora você vai pro banheiro Vambora Gente, olha o pop de socket Para de, 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 ficar inventando assunto Olha, gente, mais um pop de socket Agora pro banheiro pra me ajudar, Eduarda Galerinha, vocês também ajudam o papai e a mamãe de vocês em casa? Faz bem ajudar o papai e a mamãe Não custa nada na hora que vocês forem tomar banho Limpar o box Esse banheiro é dela Quem usa é ela Então, vambora, Eduarda Eu sei Tira as coisinhas do banheiro Mas eu sou tão pequena Que eu só boto até aqui O resto Olha aqui Isso, é só você pular Não tem problema não Vambora Antes de começar Eu vou tirar a toalha Essa toalha tá limpa Que eu botei ontem Então pode botar aí Pra você reusar E só, né? Só tem Ah Ah, os negócios aqui de dentro O tapetinho Os negócios ali de dentro Isso, aquele negocinho Pode botar tudo aqui do lado de fora Gente, a mãe compra o shampoo transparente Aleluia O sonho não é que ela compra o shampoo transparente dentro de casa Sim Vê se pode A embalagem é verdinha Mas o shampoo é transparente dentro Mãe, eu vou comprar o sabonete Tá bom Tem ali Só botar Esse é meu shampoo roxinho É O banheiro é meu O banheiro é meu, né? Às vezes eu venho usar o banheiro da toda, galerinha Por quê? Não posso usar seu banheiro? Gente, sabia que meu banheiro Ele é o maior daqui de baixo? É mesmo É maior do que o meu Ah, meu banheiro é o maior da casa Vambora Não é pra dançar, não É pra lavar o banheiro, garota A tampa daqui Dos seus brinquedinhos Ah, cabelo Ai, eu tenho nojo de cabelo Esse cabelo é seu É do seu brinquedo Que é o da sua cabeça Eu tenho nojo Tira o tapetinho também Pra você não... Uhum Eu não sou neném Vê se consegue molhar por dentro Aperta aí Ah, eu acho que eu fechei lá Tem que abrir o... O registrinho aí do lado Não, lá Do outro Aqui do lado Abre aqui de novo Igual do chuveiro, filha Abre aqui a porta Fecha a porta Porque as coisas Da do detrás Ah, tá Isso Ó Abriu? Aperta pra ver se sai água Saiu! Meu Deus Mas mãe, só vai... Só vai... Até aqui, ó Meu Deus Eu posso fechar aqui? Já molhou Agora esfrega Botar Isso Esfrega, esfrega, esfrega Pra saindo a sujeira Eu precisaria de banquinho Olha isso Só alcança até aqui Não dá mais, mãe Tá Você limpa lá em cima? Limpo Depois eu limpo Gente, porque também Eu não sou um gigantão Mas embaixo você consegue Pode esfregando Na parte de baixo A parte do vidro de fora também? Não Agora só por dentro São montanhas A minha obra-prima Foi esforço de mim Caiu Caiu Duda Duda A desengonçada Não sou Aqui nem vai ter como passar a água Vai ter que pegar o balde Vai ter que pegar o balde Enxergar Vou botar aqui Tá vendo, gente? Eu sei Porque na casa antiga Eu sempre vi a mamãe fazendo isso E não tinha um chuveirinho Pequenininho De limpar a bebê Aí Eu vi a mamãe Ela pegava o potinho E ficava lavando Só que demorava séculos E eternidades Pronto, mãe O vidro tá limpo Agora esfrega o chão Joga sabão no chão, né? Ela aproveita pra dançar Jesus do céu Como vai sair essa limpeza? Vocês querem que a Duda Vai fazer faxina na casa de vocês? Não Quer não, Duda? Obrigada Eu acho que eu vou fazer uma bagunça Eu acho que você vai bagunçar mais Posso jogar um pouquinho A mãe da galerinha vai expulsar você Tá bom, Duda? Chega, senão você vai cair, Duda! A mãe da galerinha vai expulsar você Lá da casa deles Porque você faz mais bagunça do que você limpa Meu Jesus Passo de balé Viu, galerinha? Como você pode ajudar a mamãe E acabar se divertindo Entra pro box com uma esponjinha A mamãe vai ficar super feliz Porque você ajudou a lavar o banheiro E você aproveita pra dançar Mãe, eu não tenho cabelo É, isso é um problema Porque cai cabelo da sua cabeça E fica no ralo Ah, mas não tem que tirar? Tem E... Pega um papelzinho Vem cá, Duda! Pega ali um pedaço de papel higiênico E tira Isso Beu Tá bom, Eduarda Gente, essa faxineira gasta muita coisa Não vale a pena a faxina dela, não Vai Ussá! Eu entendi toda que estava nada Paxineira e estabanada que cai Ai, Jesus amado Olha lá Olha lá Ai, meu Jesus O bumbum molhado e estabanada Falei pra você botar pouco sabão, maluca Nossa, a faxina da Duda é boa, gente Olha, tô gostando disso Pronto Terminei Já? E ali onde põe o shampoo? Você não lava, não? Ah, é Os... Os... Cois no que? Os azulejos Isso aqui? É, tem que lavar os azulejos também Sai gordura do corpo É? Agora tem que limpar a parede Isso Aí acabou a sua faxina aí dentro Viu? Viu como é que foi rápido? Sim, mãe Mas eu vou conseguir até aqui Tá Não pula não Pra você não cair, tá? Hã? Porque eu não sou sua faxineira não Eu tenho vida também Não cair no chão Você não é sua faxineira, não? Não É até divertido Meu Deus, filha, sua faxineira adora dançar Preciso disso Mas aí, puma! Gente, olha Puma! Ela tem mais de ter produto Jesus, chega! Ela não é econômica, não Meu pai, ela está distribuindo Mas você tem mais de quinhentos e três vezes Mas mesmo assim, não pode gastar muito não Tem que se fazer economia com os produtos de limpeza Olha que agora fica bom Agora vai ficar limpinha, hein? Esfrega, esfrega, esfrega pra fazer espuma Agora eu vou deixar de molho por três dias Deixar de molho por três dias É legal Quando você for limpar banheiro, me chama Nossa, repete Quando você for limpar banheiro, me chama Amei É legal É legal Pode deixar de molho por três dias Não, molho é muito Mas pode que eu só vou limpar e depois Presta aqui, deixa eu te mostrar Assim, ó E eu ia molhar o teto Vou dar Vai molhar sua escorrega, vai estragar Você quer perder sua escorrega aqui? Vai molhar aqui, vai estragar Viu, galerinha? Olha como se lava o banheiro Olha como se lava o banheiro Olha como se lava o banheiro E aí, pergunta se a galerinha aprovou a sua faxina, né? E aí, galerinha, vocês gostaram? Ficou limpinho Será que vocês contratam a Duda Que é aí na casa de vocês? Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Ah, também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Me assistirem aqui Tchau Até os próximos vídeos Se quiser me contratar Liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tchau Até amanhã, galerinha Às 8 horas da noite Com mais um episódio de BBD BBD Então, Duda, vai para a gente poder Eu vou terminar o almoço Que a gente vai para a escola Beijo Até amanhã Eu quero que vocês Eu quero tomar banho com isso Então, tá bom Toma banho com esse chuveirinho Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau